olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim tá certo comigo tá tudo bem graças a deus tô aqui com minha vera já de quem tá aqui espiando e a gente vai fazer agora aquela receitinha que eu disse a vocês de fubá torrado tá é uma receitinha aqui muito fácil de fazer aqui no ceará o pessoal sempre faz eu nunca comi mas hoje eu vou experimentar aqui pra ver fazer você se é bom vamos lá para a receita e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aí no canal ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso minha velha tá mexendo aqui porque eu tô filmando tá e muita gente pediu aí para fazer um fogão de lenha mal fogão de lenha aqui estraga muitas panelas então a gente vai fazendo fogão da linha não tá fazendo um gás mesmo então aqui tem mil quilos de milho seco nós vamos colocar na panela não tem ingredientes em um aí né velho só o milho tá então a gente vai ficar mexendo até ele ficar bem torradinho né velho é quando ele ficar bem torradinho vou mostrar vocês como é o ponto tá eu já comer já é esse milho o bar de milho não mas 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 conversa menino conversa menino tem uma cara de milho arretado com rapadura já comece com que esse fubá eu nunca comi hoje eu vou comer tá tá com cheiro de pipoca é tá com cheiro de pipoca mas não estoura não viu ele não pode parar de mexer não viu e se deixar ele queimar ele queimar pronto tá certo pronto pessoal o ponto é isso aqui ó né tia luz fica bem torradinho querendo estraladinho é chega estrala chega racha tá bom a fubá fica preta eu sei o que é bem torradinho tá bom pronto o ponto é isso aqui ó bem torradinho chega fica rachando os milho se deixar a maia aí vai ficar bem preto fubá então não presta não tá né tia luz pronto o ponto é isso vamos tirar né já desligamos o fogo olha o condomínio que ele disse que não tava bom meu amor eu devia queimar essa aqui tá ficando doida é oi ele disse que não tava bom tu tá vendo tá bom pronto o ponto é isso aqui ó tá um pouquinho só ia tá saladinho ó é que tá no jeito tá vendo pessoal como é que fica o milho bem torradinho tá pronto agora vamos levar pra onde a Lourdes pro pilão pra pilar pronto agora o sistema é bruto aqui ó levanta um pouquinho nessa mão é o pilão aqui é o pilão tá certo ó vai colocando dentro deixa eu filmar a frente aqui é melhor aqui é pra quem tem coragem é quem tem coragem aqui viu meu filho de comer uma fubinha viu quem bater com você derrama tudinho tem que ser assim ó lá morrer aí vai quebrando vai quebrar o milho né ó o pilão é enterrado no chão é um tronco mesmo né é um tronco já e o cheiro vai subindo o cheiro tá ficando só a farinha só o pozinho aí tá vendo mostra aqui aqui dentro pra ver como é que tá ficando olha como é que tá ficando pessoal olha só a farinha tá vai fazer aquele processo passar na peneira agora o processo é o seguinte pega ali Rick a peneira mas tem que segurar não segura aí Rick tá ela não mexe eu vou botar tudo o processo é o seguinte ó a gente vai tirar colocar na peneira e peneirar após peneirar a gente vai pegar a parte grossa que vai sobrar e colocar dentro do pilão de novo né dona Vera pra poder pilar o restante tá certo e vai acrescentando milho até terminar de pilar tudo isso justamente terminar e come com açúcar com rapadura depende de rapadura você vai pilar de novo no pilão com rapadura dentro hum entende aí fica tipo uma paçoca também fica tipo uma paçoca hum entendi só que é de milho entendeu com rapadura fica feita uma paçoca com açúcar não entendi pronto bota aqui de novo então vamos fazer o processo aqui quando a gente terminar a gente mostra aqui o resultado final certo é gostoso é gostoso com açúcar é bom é bem sequinho gostoso é gostoso Aline com açúcar eu comi sem açúcar não gostei não mas com açúcar é bom é bom depois que eu comi com açúcar a rapadura chegou tá dona Ludi chegou agora com a rapadura ela foi mas chegou vô cheiroso bicho é cheiroso pode fazer com rapadura é pode pilar um pouquinho com rapadura pra ver como é que fica lá bora 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 pode comer com rapadura pode comer um pouquinho pra eu comer traz ali a mão a mão que eu botei lá a mão e a farinha vou comer com rapadura agora aqui quando você vai comer com rapadura você pila tudo tá ó pila tudo junto aí mistura tudo junto tá ou come com açúcar como eu comi tá bom e é isso aí pessoal tomara que tenham gostado do vídeo olha aqui véia tomara que tenham gostado do vídeo eu, minha véia, a Aline dona Ludo foi de lá dentro minha esposa tá lá na frente tá ela tá conversando lá com os vizinhos então ela tá lá na frente a gente tá aqui atrás bagunçando tomara que tenham gostado aí do vídeo um abraço a todos e fiquem todos com Deus né véia tchau tchau Aline da aí Obrigado.